Vitor Godoy, ministro do Estado de Educação, desmentiu algumas fake news a respeito da educação aqui no Brasil. Olá pessoal, vamos aqui agora desfazer mais algumas fake news que estão fazendo aí hoje em relação ao aplicativo Grafogame e alfabetização. No último debate, o presidente da República disse que hoje no Brasil nós conseguimos alfabetizar uma criança em até seis meses de trabalho e citou também um aplicativo que nós lançamos, que é o aplicativo finlandês, que auxilia nesse processo de alfabetização. Então vamos lá, o que o presidente disse está de fato acontecendo na prática, mas isso não é só por conta do Grafogame. Nós temos hoje uma área específica no Ministério da Educação que cuida da alfabetização, nós criamos uma política e hoje nós fazemos a alfabetização das nossas crianças com práticas que são reconhecidamente eficazes, ou seja, com base na ciência. As crianças que chegaram agora em março nas escolas públicas que estavam fechadas e não conseguiam ler nenhuma palavra Depois de seis meses de trabalho, agora em agosto, nós já temos como comprovar que essas crianças estão alfabetizadas e nós estamos utilizando justamente as nossas técnicas de alfabetização. Vou colocar aqui embaixo um link para quem quiser ter acesso a mais informações sobre o que o MEC está fazendo para transformar a alfabetização no nosso país. Acessem e vejam de fato que essas fake news não podem prosperar. O nosso trabalho aqui é sério, comprometido com a educação brasileira e nós vamos transformar a educação brasileira com mais qualidade, auxiliando os nossos professores com ciência. Eu tenho experiência hoje para provar que o tempo de aprender vale a pena. Os meus alunos de primeiro ano, que não fizeram primeiro período, que não fizeram educação infantil, eu tive que ensinar a educação infantil junto com a alfabetização. Hoje eu tenho 80% da minha turma alfabetizada.